Por mais de eu tá randando no deserto, né? Ah, tá randando. Tá randando. Aí que eu tá randando, eu parei. Nenhum, eu parei, vi três cupons. Me abaixei pra pegar os cupons. Que embaixei pra pegar os cupons? Tava escrito no cupom, vale você comer um kebab lá na tenda do aquele rapaz do kebabado. Vou te mostrar. Ninguém entra, ninguém sai. Roubaram meus cupons. Eu quero meus cupons agora. Que a paz do deserto recaia sobre vocês. E que as dunas douradas do deserto... Cala sua boca! Você não ouviu falando? Ninguém entra, ninguém sai. Que você entrou foi você que roubou meus cupons. Eu quero meus cupons aqui na minha mão agora. Olha só, pelo amor de Deus, eu nem entrei em cena. Já tô sendo acusado do negócio que eu não fiz. Eu até admito que uma vez eu já mijei dentro do poço. Eu já roubei papinha de criança porque a papinha tava uma delícia. Agora, roubar cupons... Como eu não roubei nada que eu estava em casa me convalescendo. E eu não sou disso, né, querida? Porque eu tenho formação. A não ser certas pessoas que já me roubaram sim, sabe? A paciência, viu, querida? Foi você que roubou. Olha, francamente, ser acusado de roubar alguma coisa, se eu, uma senhora aposentada, estivesse no Brasil, pegava BRT de graça. Aqueles, pelo amor de Deus, só me aparecem. Não vou ficar aqui ouvindo essas coisas. Não preciso nem passar por isso. Vou tomar meu tolo, vou tomar meu analgésico. Se eu tivesse ter ribanceiro, eu te empurrava. Que isso? Foi que essa múmia conhecida de vocês? Para de debochar da Agnes, tá? Agora eu vou falar uma coisa bem séria com vocês. Esse negócio de a gente ficar acusando as pessoas sem ter certeza, não tá legal, tá? O Madi, você vai me desculpar. Eu perco a minha paciência, eu perco a minha compostura, mas eu não perco comida. Não mexe com as minhas comidas. Tida, tida, você acalma que eu acho que eu tenho um suspeito, tá? Vou lá, vou pegar seus cupons, vou pegar os cupons, vou trazer tudo aqui pra você, amém? Vocês estão fazendo mau juízo das pessoas. Não pode. Eu tô falando desde cedo que tem alguma coisa estranha aqui hoje nesse palácio. Dona Jo, não é só aqui, não. Não? O mundo tá doido. Estão acontecendo várias coisas estranhíssimas. No Japão, sabe o que tá acontecendo? Ah? Os pombos. Os pombos estão com piriri. Estão cagando na cabeça das pessoas. Eu não quero saber quem cagou na cabeça de quem. Eu não quero saber se limpou a bunda, se não limpou. Eu quero saber do meu escupão. Eu tô cansada. Eu quero o meu escupão. É o seu escupão que você quer. Esse é o problema? Eu vou no deserto. Eu vou arrumar um jeito de te trazer os teus kebabs pra você parar de reclamar. E ó, vou trazer também umas coisas pra gente fazer uma simpatia aqui, pra dar uma melhorada no astral desse castelo, porque isso aqui tá muito pesado. Ai, gostei disso. Faça isso mesmo. Mas aproveita. Faz um favorzinho pra mim. Claro. Compra uma carne assim pra bife, tá? Que eu tô precisando repor. Acho que eu queimei, porque eu tô atrasadíssima com as minhas quentinhas, com as minhas frinhas. Faz essa gentileza. Então, quem bebe pra Tereza, bife pra Dona Jo bater bife. Tá bom. Tô indo lá. Eles acham que eu vou ficar aqui chorando? Vou a nada. Eu vou ficar jogando praga.